Que saudade do meu alazão Do berrante imitando o trovão Da boiada debaixo do sol Nos caminhos gerais do sertão Das estrelas da noite luar Capelobo na mata azul Do arroz com piqui do inga Dos amigos de fé da minha terra Minha terra de ribeirão das caudas De olho d'água, magia e procissão De congadas do meu chapéu de paria Desse amor natural do coração Quando mãe traz notícias de lá A vontade é voltar pra ficar Me abençoa o céu de Arcauã De ripina e pinhé no pé de serra Minha serra de ouro e dor dourada Quanta tristeza nas tardes do sertão Que a noite transforma em serenata Cantoria que afasta solidão O meu peito goiano É assim De saudade brejeira O meu peito goiano O meu peito goiano O meu peito goiano O meu peito goiano A CIDADE NO BRASIL